Salve, salve, geeks, nerds e gamers do YouTube, Pai Geek Jacob aqui com vocês para trazer mais uma live que eu vou contar e vai virar vídeo no canal e hoje a gente vai ver as notas de design de Krunen em The King of Fighters XV, beleza? Então você já sabe como é o esquema, a casa é sua, não repara na bagunça, vamos para o vídeo. Beleza gente, então hoje na quarta-feira a SNK liberou então as notas do Krunen, ou o famoso K9999, ou mais famoso ainda, Tetsu, não é verdade? Então vamos ver o que a SNK tem a dizer a respeito do design desse novato e misterioso personagem, beleza? Então a SNK começa dizendo aqui, com o seu anúncio repentino estamos prontos para revelar nosso personagem mais misterioso, nosso mais misterioso, mais novo misterioso personagem, o Krunen. Você é um personagem rude e selvagem, é o que combina com o Karfonine, né? Desenhamos suas roupas de acordo com a sua personalidade, hum hum. Se você olhar de perto, você notará que sua luva, manto e outras partes do seu desenho mostram um grande desgaste. É... Hum, é mesmo? Krunen é excelente em combate de perto, ele ostenta um ataque com salto impressionante e adora atacar os inimigos com seus especiais de avanço para frente. E você não sabe, o Krunen também está se juntando à lista de KOF 15 Open Beta Teste 2. Então prepare-se para chutar alguns traseiros, kick some ass, né? Chutar alguns traseiros. É a nota do Nakata. Não disse nem desdisse nada, né? Ele disse o que a gente já viu. Deu um detalhezinho sobre a personalidade dele, né? Que ele é... Como é que é? Rude e selvagem? Então, é isso. É o famoso é, mas não é. É, mas não é. É, mas não é. A gente está vendo aqui o caso igual foi ao do King of Dinosauris, né? Que é o Tzok. Mas não é. É. Mas não é. Entende? Então, é mais ou menos isso que a gente está vendo aqui. É, mas não é. Não é isso? Pois é, não revelou nada, né, Dragon? Eu esperava que eles fosse dar uma dicasinha melhor aqui, mas... Não. Sem revelações. Então é isso. É esperar o modo história para saber qual é a do Krunen. E esperar o beta para pôr as mãos nele e ver como é que ele... É... Funciona no jogo. Se é mesmo tão bom quanto parece que é no seu trailer. Beleza? Mas me conta aí. Esperava saber mais coisas do Krunen? Está animado para jogar com ele na beta? Enfim. A CNK também colocou uma nota do que foi corrigido na última beta teste. Eles não tinham informado antes, né? Vamos dar uma olhada nesse documento, então. Deve estar em PT-BR como os outros. Pronto, tá. Então, o que foi que a CNK mudou para esse segundo beta, gente? Segundo beta aberto. A testa. Call of the King of Fighters. Objetivo. Melhorar. Esse aqui a gente já leu no outro. PS Story. Baixar ou atualizar informações do beta. Período. Tudo isso a gente já leu. Então, personagens jogáveis. Aviso. Pronto. Está aqui. Então, aqui a gente tem as novidades que não tinham sido liberadas antes. Em resposta às suas questões, nós nos concentramos em melhorar a funcionalidade do jogo online. As principais melhorias são as seguintes. Resolvido o problema de autenticação para jogadores que não possuem a assinatura PlayStation Plus. Meus amigos, é pra louvar de pé. Eles resolveram o bug da PSN Plus. Então, meus amigos, segundo a CNK, o problema de autenticação para jogadores que não possuem a assinatura PlayStation Plus está resolvido. Quem não tem PlayStation Plus vai poder jogar a beta de The King of Fighters XV. É nóis. Amém. Eu vou ler o resto porque a gente já está aqui. Não é verdade? Problema fixado causando rollbacks unilaterais. Beleza? Rollbacks só de uma pessoa. Uma pessoa ficar vendo teleporte e a outra não. Isso é um problema, né? Igual os 3x5. Tomara que eles tenham resolvido isso aqui. Resolvidos erros de sincronização quando o rollback ocorre durante um arremesso. Isso aqui é legal. Dava The Sync quando alguém fazia um agarrão. Eu não vi isso acontecer comigo. Mas, está resolvido. Resolvido o problema com reversão e contra-ataque exibido durante o rollback pesado. Isso aqui é o reversal e o counter. Quando a gente estava durante o rollback e acontecia um counter e um reversal, a gente tinha muitos frames de rollback e não aparecia na tela a informação de counter e reversal. Agora vai aparecer. Agora é possível pular as apresentações dos personagens no início do round. Legal. Vai dar mais dinamismo, né? Para quem está fazendo torneios e tal. Para não ter que ver a apresentação completa. Isso é legal. Modificou o indicador de nível de conexão e adicionou o valor de ping. Isso é muito legal. Deixa eu ver como é que está aqui. Então, qualidade de conexão. Os níveis agora. Nível 1 mudou o valor. O nível 1 era acima de 90 de ping, né? Agora nível 1 é acima de 150 milissegundos de ping, né? O nível 5 é até 50. O nível 4, o 5 é o melhor. O 4 é de 50 a 90. O nível 3 é de 90 a 110. Que era, na verdade, aqui que estava o nível 1 antes, né? O mais ruim. Nível 2, de 120 a 150. E de 150 para cima, nível 1. Legal. Era uma atualizada nesses valores porque, bem... Muita gente aclamou disso, né? Que o ping era muito baixo para uma conexão ruim. Só que a gente estava levando em consideração a conexão do Japão, né? Que é uma maravilha. E aqui tem alguma... Deixa eu ver se a gente consegue aumentar. Exibição durante o partido. Valor de ping. O número de frames rollback são exibidos durante a partida. Superior. Então, ele vai mostrar, além dos valores de rollback, ele vai mostrar o ping. Ok? Varia de acordo com a conexão. Tranquilo. Deixa eu ver se a gente consegue ver melhor aqui. Rollback frames. Legal. Igual. Relatar erro. Netcode. Beleza. É isso. Então, está resolvido o grande problema da beta, gente. A gente vai poder jogar sem a Playstation Plus. Diz que está resolvido esse problema. E os outros problemas também. Com rollback unilaterais foi resolvido. Não aparecer reversal ou counter durante o rollback pesado. E pular as animações no início da partida. E aumentou, né? Mudou e aumentou ali os valores, as variações de ping. Para você identificar o nível. Ok? Então, a gente vai poder ter uma visão melhor agora. De fato, agora o nível 1 é mais passivo de dar problema, né? Se bem que um bom rollback segura até 200 milissegundos. Mas se a gente tiver ali o nível 2, eu acho que está safe. Por causa das minhas experiências, né? Até 150 com um bom rollback está safe. Beleza? Muito legal. Olá, tudo? Teste! Só mandando para ver o Brian girar. Obrigado, Mitsuka Pan. Então, rodando, rodando. Brian na tela para vocês. Obrigado pelo Super Chat. Obrigado, SNK. Por ter resolvido os problemas de conexão. E por ter resolvido o grande problema da beta anterior. Que era a autenticação sem a Playstation Plus. Então, agora vai. Agora vai. Sem a plus. Agora vai. Deus quiser, agora vai. Beleza? Diz aí o que vocês acharam dessas notícias. Beleza? No mais, para a Geek Jacob. E vai agradecendo a sua presença. Não esquece de dar um like no vídeo. Que você ajuda demais o nosso trabalho. E comenta aí. Vai jogar essa beta agora? Está seguro? Está safe? Gostou da notícia? Beleza? Então, a gente se vê na próxima. E... Até lá!